O celular hoje é uma ferramenta não só de comunicação, mas de vida. Tudo que a gente faz, a gente usa ele, né? Pra estudo, pra informação, entretenimento, a gente acaba meio que virando quase que um escravo do celularzinho, né? Estudo, compra, tudo, praticamente. Só de pensar em ter o aparelho furtado ou roubado... Não ia poder me comunicar, não ia poder estudar e tudo mais, então ia impactar muito. Eu ia perder, tipo, por exemplo, amanhã eu tenho trabalho pra apresentar, eu ia estar, tipo, completamente perdido. É, mas isso pode acontecer. Com a Inês, já foram duas vezes. Um, eu estava voltando do curso, era 10 horas da noite, aonde o motoqueiro veio, viu que eu era presa fácil, estava sozinha na rua. Ele simplesmente deu o balão, voltou, me apontou a arma e disse, passa o celular. Eu, sem reação, simplesmente peguei meu celular, taquei nele e saí correndo. Segunda vez, um mês em seguida, eu estava dentro do ônibus, indo trabalhar. Simplesmente o ladrão avançou na minha mão e levou meu celular. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, em 2023 foram registradas quase 20 mil ocorrências de furtos e roubos de celulares. A maioria dos crimes ocorreu em locais de aglomeração. Por exemplo, transporte coletivo, principalmente em horário de pico, onde as pessoas, elas, acabam dando facilidade para que aquele criminoso encoste nelas e puxe o celular. Também há incidência de, às vezes, ocorrem furtos em aglomerações de shows. Neste ano, em Goiás, 4.600 celulares foram recuperados, em ações de flagrante pelas polícias militar e civil. Mas o número é bem maior que isso. É sempre uma corrida. A segurança pública está tentando evitar o crime e está reprimindo esse tipo de crime. Mas o criminoso está buscando alguma forma de burlar o sistema. Segundo a polícia militar, quem pratica esses crimes age de forma organizada, em muitas situações. Geralmente não age sozinho esse tipo de criminoso. Quando há um evento específico, por exemplo, shows, às vezes vem três ou quatro, ou até mais integrantes, já com o intuito de praticar o crime. E também se utiliza muito mulheres como partícipes desse tipo de grupo, porque chama menos a atenção. O delegado Humberto Teófilo, da Central de Flagrantes, explica que esse telefone roubado ou furtado já tem destino certo e entra no ciclo do crime. O aparelho celular é de fácil circulação no mercado negro. Nós temos dois modos que pode inserir no mercado negro. Primeiro, as drogas. Normalmente o ladrão furta ou rouba o aparelho e troca isso em pedras de craque, em duas, três pedras de craque, e cai na mão do traficante. E o traficante ainda coloca em circulação esse celular, seja na mão de usuários ou de outros traficantes. Em uma segunda situação, normalmente esse celular vai para um comércio clandestino ou até mesmo legal, um comércio legal que trabalha com conserto e venda de celulares. Por quê? Porque é nesse local onde vai acontecer o reset. Ele vai desbloquear esse celular e vai reinserir no mercado com uma aparência de legalidade. Se você foi vítima de um desses crimes e o aparelho foi recuperado pela polícia, a devolução é feita apenas se for comprovado que o celular é seu. Por isso que é importante registrar um boletim de ocorrência. Por quê? Para constar o número do e-mail, e-mail, né? Porque quando a polícia for fazer a pesquisa e cair em qualquer uma operação, o número do e-mail, os dados do aparelho. Então, por isso que é importante esse registro. Eu recuperei já um celular que foi cinco anos que ele tinha sido roubado. Eu prendi um traficante, entramos na casa do traficante, tinha vários celulares, dentre eles um celular que foi roubado há mais de cinco anos. Agora, é bem melhor buscar formas de se prevenir. A gente pede sempre atenção para as pessoas, principalmente quando estiver utilizando transporte coletivo, homens, colocar o celular no bolso da frente, as mulheres, se tiver de bolsa, o celular dentro da bolsa, colocar também virada para frente, não ficar mexendo, se possível, em locais de muita aglomeração, não ficar utilizando o celular, chamando a atenção, certo? Também, questão de aglomerações em bares, não deixar o celular em cima da mesa e sair da mesa. Isso, às vezes, acontece. Então, são cuidados que a pessoa deve ter. São algumas orientações básicas, no sentido de que a vítima, uma suposta vítima, não pode vacilar.